E a internet agora virou o nosso veículo principal, está todo mundo nas telas. Então eu tenho que aprender a fazer os melhores shows para as telas. Se você é um cara que aprende a fazer os melhores shows nas telas, você é um cara que consegue hiperdimensionar a sua rádio e fazer com que as pessoas se sintonizem a essas frequências. Porque se você pensa nos números, você está querendo se promover. E essa atitude de querer se promover, ela não é a melhor de todas. A atitude que você tem que ter é de criar um legado para você. Criar um portfólio, um plano de fundo para as pessoas na hora que se conectarem a você através das iscas, elas consumirem você na íntegra e você criar engajamento real, cara. Então ele culpou o Instagram pela distração dele para com a profissão. Ele tinha que estar culpando o comportamento dele dentro do Instagram. É o seu comportamento dentro das plataformas que dita o que você faz delas. A plataforma é maravilhosa. Não tem nada mais poderoso para você conseguir trabalho do que os hashtags no Instagram. Eu vou apresentar para vocês como fazer isso. Eu preocupo com o ser humano do outro lado. Se eu estou preocupando em gerar atratividade, contundência, efetividade no ser humano do outro lado, para que ele realmente agora vire um seguidor, aí que eu faço o negócio, cara. Se você tem conta para pagar, você vai continuar pagando as suas contas. Se você tem investimento para fazer, você vai investir em marca, não é em venda. Poxa, mas eu não consigo. Aí eu estou fodido. Não, você não está não, cara. Reduz o custo. Vai por mim. Um japonês a menos no mês. Um japonês a menos. 80 contas a menos por mês. Um dia a menos no jogo de futebol. Uma cerveja a menos. Se você fizer essa racionalização, você vai dispor de uns 300 reais por mês. 300 reais você cria marca demais na internet, velho. Esse investimento ele vem. Só que ele precisa ser freneticamente constante. Ele tem que ser diário. Ele tem que ser intenso no micro e paciente no macro. Intenso no micro para todos os dias você estar produzindo conteúdo de relevância. E paciente no macro para você colher os louros disso lá na frente. E não esperar as coisas a curto prazo. Para isso, igual toda empresa, a gente corta custos. É porque o marketing dele é para esse tipo de coisa. Agora, o marketing de músico você cola em mim. Cola em mim. Que a gente vai fazer direitinho. A gente vai fazer meio matemática, ciência e meio arte. Que diz respeito ao comportamento humano. Se a gente entende isso, postura nas redes, aí a gente consegue um grande alcance. Por isso, o curso é de marketing digital para a música. Se eu não fizer a carreira de vocês tomar uma outra dimensão, eu entrego esses diplomas para vocês, cara. Porque são coisas para o músico.